Oi pessoal, muito boa tarde! Chegamos ao Central e ó, só com oferta boa, hein? Prepare-se porque a semana começa, verdade, que no final de semana você já aproveita e compra para a segunda, então hoje, a partir de hoje até a sexta-feira, você tem muitas ofertas para aproveitar no melhor supermercado da região, você de Botucatu e você de São Manuel, que tem perguntado das ofertas, vá até o Central da sua cidade, eu garanto os menores preços para você, como por exemplo, você estava vendo aí, o Lucas agora já está mostrando para você, temos aqui laranja pera R$ 1,99, você viu abacaxi pérola por R$ 4,97, mostra esse carrinho, mostra esse carrinho, o limão, está aí o preço do limão e R$ 45,00, dá uma olhada, o pessoal está aproveitando pouco ou não as ofertas. Lembrando, gente, o pessoal do Central tem feito tudo para que você pague sempre o menor preço, é oferta? É promoção? Perto do que vemos por aí, infelizmente é, mas felizmente o Central continua brigando para manter sempre o menor preço, inclusive tem mais oferta para você, viu? Tem mexerica pocã por R$ 2,66, tem uvas por R$ 6,95, a partir de R$ 6,95 o quilo, você também vai encontrar maracujá, tá? E a uva na sua tela, vai aparecer a uva já já, uva a partir de R$ 6,95, tem maracujá por R$ 5,88, dá uma olhada aí no preço do tomate. Tomate italiano R$ 3,95, só R$ 3,95, tem cebola nacional também por R$ 2,98, só R$ 2,98, precisou de cenoura ou chuchu? R$ 2,77, beterraba ou a berinjela? R$ 2,66, tá? Tá precisando de batata doce rosada, repolho verde ou mandioca? R$ 1,75. E do artifruti a gente vai falar rapidinho do açougue, rapidinho não, porque você quer saber preço bom, né? Então tem coxão mole por R$ 32,47, tem músculo por R$ 25,99, tem o dianteiro por R$ 20,98, tem picanha suína temperada por R$ 22,99, Nuggets, pacote de 300 gramas R$ 6,87, frango inteiro congelado, quilo R$ 6,85, tem também filé mignon suíno por R$ 17,98, a linguiça grill, sabores também sempre na oferta pra você, tem asa de frango por R$ 10,98, o quilo, olha o preço da coxa com sobrecoxa, R$ 8,87 apenas, filé de peito de frango sem osso R$ 16,97, tem pernil suíno a partir de R$ 11,85, tem lombo suíno por R$ 18,98 e muitas outras ofertas. Aqui no setor de frios a gente tem salame da perdigão por R$ 7,98, cada 100 gramas, o presunto baixou bastante, R$ 18,98 o quilo, mortadela defumada perdigão por R$ 24,79, tem mortadela bolonhela por R$ 14,97, tem a linguiça perdigão toscana na brasa só R$ 19,98, margarina da Cleibon por R$ 4,98, toda a linha, deixa eu ver quem é que ousou ajudar todos nós, o pessoal do Porto Alegre, é o requeijão Porto Alegre tá na promoção, tem margarina delícia tradicional na promoção, tem queijo ralado pra você na promoção, nhoque semipronto na promoção, salsicha hot dog na promoção, ou de frango, tanto a hot dog como a de frango da laranjal por R$ 7,98, tá barato, tá barato e é central, vamos dar uma rodada no central pra chegarmos ao óleo e tudo mais, eu quero contar pra você que tem estrado de tomate elefante por R$ 4,99, tem molho de tomate por R$ 1,15, tem maionese lisa por R$ 4,99, tem ketchup, chechul tradicional ou picante por R$ 4,89, tem vinagre por R$ 2,39, tem óleo composto soja e oliva da Castelo por R$ 11,98, tem temperos na promoção, café na promoção, bolacha na promoção, olha a torrada da Adria também tá na promoção, e a gente tá aqui pra mostrar óleo, pra mostrar arroz, pra mostrar promoções, a que você encontra só no central, dá uma olhada no preço do óleo, óleo de soja coamo só R$ 7,99, 7,99, volto a dizer, tá caro, tá caro, mas o central tem o menor preço, é isso que importa, a gente sabe das dificuldades que o país tá passando e perante essas dificuldades o central torna-se líder no preço baixo, certo? É aquele nosso combinado, sempre você vê o preço da farinha já na sua tela, tem também o caso queira e precise, tem açúcar refinado, alto alegre por R$ 3,48 o quilo, R$ 3,48 o quilo, tem açúcar Santa Isabel por R$ 14,90, tem o cristal, tá? 5 quilos, o globo cristal 5 quilos R$ 17,89, R$ 17,89, sabe qual é a notícia boa? Tem feijão na promoção pra você, feijão catiguá R$ 16,98, catiguá R$ 16,98 apenas, tem também o feijão ubirama por R$ 6,49, feijão preto, não só pra sua feijoada, você que precisa fazer uma dieta com restrições alimentares, aproveite, olha a farofa, preço bom também e vamos que vamos pro arroz, hein? Tem medianeira, arroz medianeira R$ 17,90, tem o pateco tipo 1 por R$ 18,90, o ubirama super promoção R$ 15,90, o safra sul premium só R$ 19,90, R$ 19,90, aí sabe o que a gente faz? A gente pula, pode pular mesmo, Lucas, Camil e o pateco tão mais que R$ 20,00, e tem o empório São João por R$ 20,90, tem o arroz riviera por R$ 17,90, o prato fino tá muito caro, eles que abaixam o preço e temos lá no fundo o safra sul também por R$ 18,90. Refrigerante? Tá precisando? Gosta? Linha suquita pra você, 2 litros por R$ 4,49, R$ 4,49, gosta de Fanta? Prefere a linha da Coca-Cola? R$ 5,99 a Fanta Maracujá, a Fanta Tutti Frutti R$ 5,49 e a Sprite R$ 6,89, certo? É a oferta central, R$ 5,49 o preço da Fanta Guaraná, R$ 5,99 o preço da Coca-Cola Zero, 1 litro e meio. Quer comprar o pack? Uma Coca e uma Fanta, R$ 13,49, 4 litros de refrigerante. Tem Coca-Cola 2 litros por R$ 6,89, ofertas pra você aqui no central. Eu tô chegando a bebida, vou falar de bebida já já pra você, depois eu vou falar do Cartola, Verdade, escuta, presta atenção, coloca na tela pra mim aí, Lucas, pra todos nós, o Trapaceiro Futebol Clube, vulgo Ademir Oliveira, você tem até sexta-feira agora pra entrar em contato com a central pelo WhatsApp ou vir diretamente até o central supermercado retirar o seu prêmio, porque você foi o cartoleiro do mês de junho! Venha retirar seu kit churrasco, senão vai ficar pro segundo colocado, ou nós vamos dar dois kits durante o mês de julho, aí a gente decide com o Gilson aqui do central. Vamos falar de bebida? Você quer saber de bebida? Vamos falar de bebida já já, porque eu tô aqui, ó, o Lucas só vai dar uma mostrada porque a gente vai, vamos falar de produto de limpeza. E eu vou falar uma coisa, ninguém vende bebida mais barato que o central essa semana, hein? Aliás, os preços que estamos te mostrando estão sensacionais. Tem que ir boa, original, R$ 6,49, aproveite, R$ 6,49. Venha ver comigo, veja aqui, ó, o Veja tá na oferta também, R$ 4,39. Pra suas roupas ficarem perfumadas, tem a linha Macitel por R$ 5,29, só R$ 5,29. Mas você também vai encontrar pasta de dente, desodorante, tudo na promoção. Olha o Omo na promoção, minha gente! É o Omo tamanho família, esse é a proteção anti-odor, muito mais perfume pra sua roupa. Tem o Omo puro cuidado, pra roupa delicada. Tem o Omo lavagem perfeita pra família toda. Todos eles por R$ 27,90 rendem até R$ 2,7, pelo menos R$ 27 lavagens. O que isso significa numa conta rápida? Você vai gastar R$ 1,00 por lavagem comprando esse Omo. Mas tem mais, viu? Tem mais. Olha a linha Surf, R$ 6,99. R$ 6,99. A linha Comfort, esse Comfort, que evita danos, cuidado intensivo, com óleo de argã, protege as fibras, só R$ 21,90. Só R$ 21,90. Esse aqui tem, deixa eu ver, 1,6 kg. Caso queira de 800 gramas, tem também R$ 13,49, R$ 13,49. Deixa eu mostrar rapidinho pra você aqui também, ó. A gente tem o Comfort líquido pra você que prefere R$ 13,49, R$ 13,49. E detergente, tem? Claro que tem. Você acha que o central vai te deixar na mão? Claro que não. R$ 1,79 o preço do Minuano. É pra vir e levar de fardo. Leva o fardo inteiro. R$ 1,79 é o preço. Aí a gente vai no Ao Vivo mesmo. A gente vai dar a volta aqui, ó. Porque tem Casa e Perfume por R$ 3,98. R$ 3,98. Vai fazer festa junina? Já fez? Vai fazer mais na rua, com os amigos? Tem tudo pra sua festa junina também aqui no central, viu? Tudo pra festa junina aqui no central. Eu tô vendo o Gilson ali. Ô Gilson, depois você vem cá que nós vamos prozear no Ao Vivo aqui, viu? Ó, Coca-Cola, é lançamento. R$ 2,49. R$ 2,49. Tem água de coco também na promoção pra você. Linha de suco da Puriti, R$ 4,39. Só R$ 4,39. Tem os minis também pra criançada ali embaixo na promoção pra você. Deixa eu ver o que temos energético. Temos energético toda a linha Monster na promoção por R$ 6,95. R$ 6,95 e estamos chegando na cerveja. Ó, dê a volta nos corredores, nas gôndolas do central, pra falar das cervejas pra você. Vamos começar pelas 600ml, ou, desculpa, as long necks, na verdade, inclusive também as de 600ml. A linha da Heineken R$ 4,89. Tem a Teresópolis por R$ 3,89. Tem a Mistel Ultra por R$ 3,49. Tem as cervejas artesanais que a gente sempre te mostra e fala pra você, inclusive. Corona Extra, ó, faz tempo que não tá esse preço, hein? R$ 5,49 e vamos pra cervejas do dia... Ah, não, deixa eu mostrar as 600ml. Compensa, viu? Spa tem R$ 7,98. A original R$ 6,98 também. A Sub Zero só R$ 5,19. Ó a Brama Litrão por R$ 5,99. Brama Litrão por R$ 5,99. Você tem que vir aqui e saber procurar a oferta. É esse que é o negócio. Brama, R$ 2,59. Acho que acabou? Não, agora a gente começa nas latas. Tem Brama Duplo Malte por R$ 2,79. Spa tem R$ 3,59. Tem a linha da Estrela Galícia por R$ 3,99. A Zero Álcool R$ 4,79. Tem Heineken por R$ 3,69. A Heineken com álcool. Sem álcool é mais caro. R$ 3,89. Você também vai encontrar na promoção. Aqui em cima temos a Mistel Latão. R$ 4,19 apenas. Só R$ 4,19. R$ 2,99 é o preço da Devassa. Tem também a cerveja Império por R$ 2,29. Tem a Mistel por R$ 3,99. Então vamos lá. Império R$ 2,29. A Mistel R$ 3,19. Descendo a gente tem a Mistel Ultra por R$ 2,99. Também temos para você a Conte Zero Grau por R$ 2,09. É preço promocional. A Burguesa por R$ 2,19. Volta na Conte a R$ 2,09 unitário. E se você comprar o PEC de R$ 1,18, ela sai só R$ 1,79. Você tem R$ 0,40 de economia aqui no Central. E olha quem já chegou. Muito obrigado. Eu estava passando um pouco das mais de 300 ofertas, explicando ao pessoal o que vocês estão fazendo das Tripo Coração para manter o menor preço, mas nós temos um assunto muito sério a tratar. Coloca na tela o cartoleiro aí que ganhou. Se ele não vier até sexta-feira, o que nós vamos fazer, Gilson? Nós vamos acumular o prêmio que o Ademir de Oliveira, daí nós vamos os dois melhores da próxima temporada, da próxima mês, é isso? Eu acredito que sim. Seria uma boa alternativa, né? Quem sabe a gente chegar lá. Quem sabe eu não consigo, pelo menos um segundo. Né? Porque está difícil. Está difícil. Então era isso que a gente precisava explicar para você, só agora aqui com a anuência do Gilson, mesmo sendo uma iniciativa da Central, mas tem o Central Supermercados como parceria, a gente faz isso aqui. Se o Ademir não aparecer até sexta-feira, perdeu, tchau, acabou, boa sorte para todos nós que estamos na Liga do Central e da Central. Procura lá no Cartola, é de graça, você só se inscrever, é o maior pontuador do mês, ganha prêmio, ganha kit churrasco. Se o Ademir não vier até sexta-feira, então no mês de julho a gente vai para o primeiro e para o segundo, certo? Certo, combinado. E vai ser, Gilson, em primeiro, bono e em segundo? Pode ser, até eu em segundo, não aceito, não tem problema. Obrigado, Gilson. Gilson, eu estou trabalhando demais para que o seu dinheiro renda e de você sabe, aqui no Central o seu dinheiro rende. Pode vir, vem para fazer as compras do mês, as compras da semana, vale a pena a maior variedade e diversidade de produtos e como eu tenho falado e insistido para você, não são os preços que todos nós queríamos, mas graças a Deus que existe o Central para brigar pela gente e ter preços baixos. Vem para o Central, vem fazer seu dinheiro render mais.